É difícil dizer, é difícil dizer, porque o contexto tem se acirrado e o Supremo vive um momento de ser alvo de muitos olhares atentos, sobretudo da oposição, digamos, a essa temática. E há outras temáticas duras com as quais o Supremo lida. E é difícil não admitir que o Supremo está se preservando e colocar em pauta esses temas e tentando dar uma ordem que seja, enfim, minimamente consensual ali dentro, para que as ações possam ser discutidas positivamente e com decisões dignas de um Supremo Tribunal Federal concernido com o respeito à Constituição, às leis e aos direitos da população. Então, como é muito acirrado o clima dentro desse ambiente de obscurantismo, eu entendo que o Supremo está de saia justa. E é difícil dizer quando é que isso vai... Como que isso vai se desenrolar no Brasil? Eu penso que está muito nas mãos da sociedade civil, por isso a gente acha importante estar presente em todas as oportunidades de diálogo, porque a gente precisa que a sociedade civil acompanhe o debate e dê suporte à defesa de causas como essa, que são difíceis, são complicadas, e que, queira ou não, os juízes do Supremo Tribunal Federal são influenciados pela opinião pública, pela opinião pública no sentido genuíno, ou seja, uma pressão genuína da sociedade naquele sentido. acho que foi isso que vai ser uma das coisas que é uma das coisas que a gente encontrar. Então, eu acho que é uma das coisas que outras coisas que é Brasil. Então, as vezes é presente ao redor do tipo vkg, Obrigado.